Olá amigos, primeiramente eu peço para você assinar o canal, compartilhar o vídeo, assinar o assino para receber outras informações, afinal deixar o seu like. Pessoal, muita gente, eu já vi, inclusive pessoas entrando em contato comigo, sobre a questão do alimentador rosto e dizendo que tinha dificuldade porque estava caindo o líquido que você administra aqui, que você alimenta as abelhas. Bom, eu estou aqui com a situação essa. Bom, então vamos resolver isso. Esse tipo de tubércio, eu estou aqui com alguns tipos de tubércio, você pode também utilizar a garrafa pet, eu uso, acho legal usar o tubércio por conta da... pequenininho, eu fico controlando. Bom, o que que acontece? Vou pegar aqui água, vou estar aqui dentro. Pessoal, eu adicionei aqui uma quantidade de água. O que que vai acontecer? Esse tubércio, ele vai ficar, ele começa a pingar. Esse tipo aqui, ele pinga. Você está vendo que ele pinga. Fica subindo essas bolhas, você vai ver isso na tua caixa, aqui no... Na base, ele começa a pingar. Água clara, que é água, é um líquido com menor densidade do que a garrafa de açúcar. Já tem açúcar ou mel ou outro. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Eu tenho essa fita. Essa fita, a gente chama veda rosca. Foi a maneira que eu encontrei. Eu vou pegar essa fita, botar nesse sentido. Vocês olharem? Está no sentido horário que eu estou fazendo. Não precisa botar muita fita, não. Vou botar uma quantidade de fita aqui. Vou esconder essa fita aqui. Não é em toda a parte do betão, porque aqui é a rosca que tem que ficar... É... Conexar. Conectar. Vou aqui pegar o mesmo líquido que a água tem menor densidade, como eu acabei de falar. Menor viscosidade também, do que uma garrafa de açúcar. Eu vou vir aqui apertar bem. Olha só o que mudou. Não está mais pingando. Você não vê mais pingar. Então, isso é prato para você. Como eu falei para vocês, o alimentador rosto eu já fiz um teste no mês de abril. Ele tem se tornado ótimo, excelente. Então, isso é mais uma dica para você que acompanha o canal Bilesbio Macatinga. Estou deixando isso para você. Bom, muita gente perguntou como é que fazia. Eu estou aqui com... Claro, aqui tem outro tipo de bambu. Tem um bambu gigante, tem um bambu anão. Tem vários tipos, denominações. Então, desse eu faço dois alimentadores. Eles ficam como esse que está aqui. Estou alimentando, olha. Limitei ontem. Outra coisa, que é bom e importante eu salientar para vocês. Quando eu alimento, eu alimento de manhã. E fico monitorando, vamos pensar, olhando se a abelha consumiu. Como vocês estão vendo aqui tudo, consumiu. Se ficar alguma quantidade, vem lá, aquilo da caixa modular, lá em cima. Ela só consumiu a metade. Eu também só alimentei ontem, ao meio-dia. Mas não é bom deixar de um dia para o outro, que pode atrair formigas. Por exemplo, nós estamos criando formiga e inseto. Nós estamos criando abelha, abelha e inseto. Nós não podemos utilizar. Bom, aqui está. Eu já fui previamente com a serra cópia de 29 milímetros. E como é que eu faço aqui? Isso aqui eu fiz de arame. É fácil. Qualquer um desses aqui, olha. Eu tiro ele e faço, olha. Só para mostrar para vocês. Vou até trazer bem para perto da cama. Esse aí vai fazer um estalo. Depois que eu cerrei, olha. Olha como é fácil. Aí daqui já fica aqui, olha. Fica aqui a base. O tubeto vai encaixar aqui. Vai segurar aqui, sustentar aqui. Aí depois eu só venho, corto aqui no meio. Eu corto aqui no meio. Ah, aqui o nó. Esse aqui é o como. Entre nó. Fica tampo uma das extremidades. Já está tampado. A outra eu só tampo. Muito fácil. E aí eu vou só furar aqui, um lado desse ou do outro. Com a serra cópia de 19 milímetros para conectar a caixa. Aí no caso aqui eu faço, planifico. Muito fácil. Um objeto cortante. E aí foram mais dois buracos. É o que está aqui. Que aí a gente vai alimentar agora. Aí tem outros, gente. Eu achei outras marcas. Achei outras marcas de tubeto. Esse aqui me pareceu melhor. Esse tubeto. Ele tem maior consistência. Aqui é um espeto. Tem que ter o cuidado. Eu não forro muito. Não. Faço aqui três furos só. Pode fazer mais? Pode. Pode fazer no fogo. Faz a questão perguntar. Pode. Mas não. Esse aqui é muito prático. Muito rápido. Fazer aqui uns quatro para servir. Esse furinho aqui é o suficiente para... Detalhe. Ele não pode ficar vazando. Quando eu botar o líquido aqui. Não pode ficar vazando. Então, só rapidamente. Eu estou aqui com a garapa. Para a gente ver aqui. Ele tem que ser prático para você tirar. Ele tem que ficar aqui, ó. Bem conectado. Tirou. Nós temos a garapa de açúcar. Lembra. Essa abelha ali é forte. Extremamente forte. Ela está consumindo isso aqui dentro de um intervalo de três horas, três horas e meia. Ela consome tudo isso. Tá. Você vê, ó. Aqui. Não pira. Vou trazer aqui. Vou conectar aqui. Eu vou alimentar dele. Ah, ó. Só um detalhe. Agora eu vou mostrar para vocês. Vou fazer um passeio aqui. Eu tenho várias espécies sendo alimentadas com esses tipos de alimentadores. Eu vou mostrar aqui tudo para vocês verem. Tem uma visão panorâmica de como é que está. Quais as espécies que eu estou alimentando usando o alimentador. Seja esse aqui. Seja esse modelo que é o modelo tradicional. Seja esse outro modelo que for polê de ponta de cargo. Entre outros. Então, pessoal. Vocês estão vendo aí na frente do meliponar. Estão vendo a quantidade aqui, ó. Temos aqui que eu estou. Já suspendi. Que a abelha caixa está completamente cheia. São caixas novas, inclusive. Muitas delas. Aquela caixa lá tem matemática em cima está sendo alimentada. Eu estou utilizando o alimentador rosto. Aqui tem outras. Aqui já tem o caso dessas duas aqui. Que eu já suspendi a alimentação. Vocês vêem. Eu mais eu deixei lá aqui conectado. Olhando aqui. Tem outro caso aqui. Já deixei também. Eu uso uma tampinha de garrafa petra aqui. Para ficar conectado. Para não ficar abelha querendo sair aqui por cima. Vamos ali. Passar para o outro lado para a gente ver como é que está. Aqui também, ó. Várias colônias sendo alimentadas. Vocês observam. Essa aqui é a mesma situação lá. Eu já suspendi. Alimentação. Aqui é com o bambu. Feito com o tipo de bambu que nós temos aqui na região. Lembrando que tem muitas. Tem variedade. Tem muitas espécies de bambu, na verdade. Ali, ó. Outra aqui que eu já suspendi. Alimentação. Vocês observam. Desse outro lado, várias caixas. Várias colônias sendo alimentadas. O alimentador. Vocês estão observando aí. Só para vocês verem o detalhe. A quantidade. Vamos lá. Caixa modular, inclusive. Só que mostrei aqui uma coisinha rápida para vocês. Essa colônia aqui, por conta da tampa, eu tive que inclinar um pouco. O alimentador que é feito de... A base é bambu. As mandaçaia aqui, ó. Essa aqui eu estou alimentando. Não precisa alimentar já mais. Mas lá de cima também estou alimentando. Já tem uma que eu suspendi. Tem essa aqui que eu suspendi. A outra lá em cima. Aqui. Alimentando. Aqui tem umas colônias novas que eu estou alimentando. Alimentação interna. Ainda no bebedor e passarinho. Aqui, ó. Eu tenho que alimentar. Essa aqui é a base. É o bambu. Eu tenho aqui o bebedor e passarinho. Essa aqui é a sacola de plástico. Está pela metade. Aqui são caixas que eu suspendi a alimentação. Colônias. As colônias também que ficaram maiores aumentaram. Eu troquei pela alimentação externa. Alimentador roxo. Está bom? Vamos olhar outras espécies que eu estou alimentando. Estou usando um alimentador. Essa aqui é jati. Duas colônias que eu estou alimentando. Essa aqui é até um alimentador. Um tubeto pequeno. Essas aqui são munduri. Massiva. Você já conhece. Isso é bom. Aqui três com o alimentador. Rosso. Essa aí do meio. Quando ela ficar forte. Aí eu passo a alimentar. Aqui mais munduri também sendo alimentado. Inclusive essa aqui com a base feita de bambu. Só como vocês verem. As colônias são no chão. Essas seis aqui. Olhando aqui. Essas eu suspendi a alimentação. Porque estão todas extremamente fortes. Não há necessidade nenhuma de alimentar. Uma pergunta que você poderia estar fazendo. Quando é que eu começo a alimentar. Fazer essa alimentação. E quando que eu paro. Uma. Quando ela já atingiu 50% da caixa. Ocupou. O material. Paro quando eu vejo que já completou 100% da caixa. E vamos ver aqui. Outra espécie. Aqui é uma cupira. Provavelmente é a partamona seridonensis. Que é a do. Semiárido. Uma das do semiárido. Tá. Aqui. Alimentei há pouco. Olha o quanto que ela já consumiu. Bom. Vamos ver aqui. Outra espécie. Pessoal. Aqui é uma frisilmelita. É a abelha branca. Eu conectei aqui com a base de efeito de bambu. Ontem. Tá aí a abelha na entrada. Já tô alimentando. Elas já tão consumindo. Já viu que baixou um pouco aí. Comecei hoje. Então é isso. Esse tipo de alimentação. Ela funciona bem. Agora tem que ter os cuidados. Aquela questão que eu falei lá no início do vídeo. A vedação é extremamente importante. Então você que gostou do vídeo. Deixe o seu like. E lembrando mais uma vez. Mante esse vídeo pra todos os seus amigos. Pra vocês vão. Ele pode até não gostar de abelha. Mas ele vai gostar do vídeo. Certamente.